Deixa eu ver, bacon zits, bacon zits, bacon zits, treino de bacon zits, vou tentar fazer comer no card, eu não sei se vai dar. Desce mais, desce mais, vai, 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 força, força, vai, 20 repetições, fechou, chorona pra caramba, não sei quem aprendeu a chorar desse jeito. Coloca aí, quem tá chorando mais no treino de hoje, quero ver a hashtag. Vai. Apesar, na máquina já tem, quanto, 150 quilos né? Na máquina já tem 150. São várias anilhas. Aí aqui tem mais 40 e aqui tem mais quanto? 50. 40 mais 50, mais 150, faz as contas aí que eu tô ruim de matemática. Não precisa se fazer as contas não, cara, se você quiser vir treinar e saber quanto peso que tem nessa máquina, vou bem na física, cara. Tem que fazer um treino comigo, as repetições, várias séries de 20 repetições, 8 séries de 20 repetições, várias séries com angulações diferentes. Normalmente, normalmente no leg, vou variando a angulação e eu procuro trabalhar mais os ângulos e a intensidade de forma diferente. Eu trabalho mais dessa forma do que trocando exercícios. Eu vejo que as pessoas procuram muito uma nova forma de fazer, um novo exercício, um novo movimento. E as pessoas esquecem que no mesmo movimento elas podem variar de determinadas maneiras que vai fazer com que se tornem mais eficaz até pra tua musculatura. E é mais eficaz até do que aumentar propriamente a carga, né? E evita a lesão. Sim. Eu parei de aumentar a carga por causa de lesões mesmo. Eu vi muita gente que tava se machucando. E também, se você ver assim, a vida de um atleta que põe muita carga, é mesmo a vida útil do atleta, digamos assim. Eu pego atletas que treinam com carga mais baixa e concentrando mais, eles conseguem permanecer mais tempo disputando. Assim como o Dexter Jackson, que tá até hoje, daqui a um jeito, faz 50 anos e continua subindo no palco de Olívia a nível competitivo. E um atleta que põe muita carga não consegue chegar tão longe por tanto tempo ali. E um atleta que põe muita coisa. E um atleta que põe muita coisa. Como que tá a perna agora? Tô conseguindo. Tendo embora pra casa. Tchau. Fechou o treino de hoje. Tchau. 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 2...3... Fiz uma firula que foi uma merda Na firula não estou tão sada ainda Não fui eu Vai, deixa eu fazer, deixa eu fazer a minha academia não atrapalhava, a minha academia não atrapalhava, vou treinar com bodybuilder, as vezes pode ser chato, não pode dar nem 2 minutos de descanso, gente, como que faz? Cabuloso treino de perna hoje, é isso ai galera, sexta-feira, Jardel Barmos, Piane Fitness, Physical Sports, Training on Leg Day hoje, vai moleque! Quer gravar? Vai lá, mostra ai as fibras glúteas, ó! Vai lá as fibras glúteas! Tá bem seca a perna, dá? Tá dando pra ver, bastante fibra no glúteo já! Vai lá! Cheio de veia! Aqui ó, o vídeo do fitness é top, cara! Tô falando! Pra quem sabe um dia, você é top, né? Muito bem, muito bem, muito bem! Tô um estralo? Tô um estralinho! Tô um estralo, né? Estralinho de peitinho de vera! Ah, quero ver o seu então! Será que é peitinho de vera? Sim, naquelas bombinhas de São João! Tô uma bombinha, né? Tchau, todo pra ver, é? Tchau, todo pra ver! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri